Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer então dicas indispensáveis do Batbarian. Eu recebi esse jogo gratuitamente pela desenvolvedora e na descrição vou deixar mais informações desse jogo para vocês. Ele é o Metroidvania onde a gente controla esse bárbaro junto com esse morcego e a gente vai então utilizar o nosso mascote para a gente conseguir passar os puzzles que vai ter durante o decorrer do jogo. Ele você vai ter então um cenário bem bonito, é um pixel art bem da hora, ele tem um mapa bem grande então você vai ter que ter paciência e alguns macetes que eu vou passar aqui para você se dar bem. A primeira dica que eu vou dar então é você utilizar então essa bomba roxa, para que? Para capotar os inimigos ou empurrar, igual eu fiz agora, acabei empurrando a geleia e assim então eu desvendei o puzzle que não precisava eliminar, mas sim empurrar para eu abrir o portal. Peguei então a mochila, com ela você vai ter direito a fazer level up nos seus itens como armas, o seu escudo ou então até a habilidade de força do seu personagem. A segunda dica é vocês utilizarem então a pedrinha de baixo, a fruta de baixo, ela faz com que o nosso morcego fique paralisado durante um maior tempo no lugar onde ela bate, então assim você vai conseguir ir em lugares onde você não conseguia ir porque você não alcançava, então o outro puzzle é com esse. Já aqui a terceira dica é você sempre eliminar os inimigos quando tiver essa boca do lado esquerdo para você passar, cada vez que você elimina um inimigo ele vai dar então a comida para a boca e ela vai conseguir deixar você passar por lugares onde não dava, porque ela vai desvendar o segredo daquele level. Então aqui a gente continua, outra dica é você ir nas fogueiras, na fogueira ela vai tanto restaurar a sua vida como ajudar você a fazer um teletransporte. Eu vou passar aqui então do lado direito e a gente vai teletransportar então para aquela parte azul. Vamos selecionar aqui o triângulo, teletransporte, vamos ali para a esquerda. Ok, a gente já nasce no próximo lugar. A última dica é vocês então no start habilitarem assistência, assim vocês vão conseguir melhorar o ambiente porque ele fica bem escuro e vocês vão conseguir desenrolar melhor o gameplay. Essa dica é a principal do jogo para vocês desenrolarem, beleza? Então esse foi dicas indispensáveis do Batbarian, quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito se inscreve aí para ajudar no crescimento e na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.